Depois que mostramos a verdadeira face de Luciano Rezende, seu descontrole e agressividade, atacando covardemente pelas costas o assessor de Luiz Paulo, seu desequilíbrio ultrapassou todos os limites no debate da rádio CBN. Questionado por que escondeu na campanha sua aliança com Magno Malta, veja sua resposta para Luiz Paulo. Luiz Paulo, você só pode estar sob efeito de alguma coisa. Por sua falta de ética e sua atitude indigna, Luciano Rezende está sendo interpelado e vai ter que se explicar na justiça. Cada dia fica mais claro para a população quem comanda a rede de boatos que atingiu a honra de Luiz Paulo com calúnias e difamação.